Espalhando o bem Eis que o semeador saiu a semear Jesus em Mateus capítulo 13 versículo 3 Dos diversos momentos que atravessas na vida procura esquecer os que te trazem alguma forma de sofrimento relembra porém os que te proporcionam alegrias e te iluminam a alma Dos momentos sofridos procura retirar algum aprendizado para que nos momentos felizes consigas transformar os teus sorrisos em bálsamos para os corações alheios apaziguando os aflitos e alimentando de esperança os desiludidos Aproveita assim tudo o que a vida te ofereça de bem ou de mal para tornar-te melhor a cada dia que transcorre em teu viver Nos mais fulgazes instantes em que te vires tocado por sentimentos fraternos não deixes de espalhar bênçãos de paz aos que te rodeiam seja dentro ou fora do lar Por onde fores, deixe a marca da tua passagem por algo de bom que realizares em favor do próximo Como o sol a espalhar os seus raios para iluminar e aquecer os recantos sombrios e gelados da terra ou como os rios a banhar e fertilizar as terras por onde correm Prossegue espalhando o bem que estiver a teu alcance O bem que fizeres a ti mesmo retornará E se tiveres olhos de ver, perceberás onde a tua ajuda se faz necessária com ouvidos de ouvir, será capaz de acolher em teu coração as lástimas dos que sofrem para, com a tua palavra, levar o consolo e incentivar a fé Onde estiveres e com quem estiveres Sê aquele ponto de luz a espalhar o bem aos que necessitarem Afim de que encontre forças de prosseguir na própria caminhada Sem jamais desesperar E a tua própria vivência terrena Se inundará de luz e de paz Pela certeza de estares fazendo o melhor Que poderias fazer Em função da tua evolução espiritual Atenção 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 Tchau, tchau.